Engi, estamos numa yurta turcomene, nosso guia Regep, nosso motorista e nós vamos jantar agora dentro da yurta gente, o Regep preparou pra gente uma refeição, um churrasco e olha o que a gente comprou, uma vodka turcomena, né Engi? Pão, pão nós estamos dentro de uma yurta gente, é uma cabana que tem aqui do lado da yurta, é uma cabana hermética, tem até aquecedor, olha o aquecedor como que é, então o Regep, nosso guia, né, ele preparou uma janta e aqui que nós vamos dormir, olha, a gente vai dormir nessa yurta e aqui a gente faz a refeição e no meio da noite nós vamos lá pra cratera de yurta, casa pra gente visitar de novo no meio da noite, tá bom gente? Daqui a pouco eu volto, agora vamos pra janta.